No dia 31 de março de 1964, os militares iniciavam um golpe contra o governo legalmente eleito do ex-presidente João Goulart. O que veio a seguir se tornou uma das maiores manchas na história do país, a ditadura civil-militar brasileira. Neste fim de semana, dez centrais sindicais realizaram o ato Unidos Jamais Vencidos. O evento relembrou os 50 anos do golpe militar e homenageou cerca de 400 trabalhadores e sindicalistas que sofreram perseguição e repressão não só do regime, mas também das empresas durante a ditadura. Nós não podemos esquecer um só momento, que a classe trabalhadora e o movimento sindical foram as maiores vítimas dos crimes praticados pela ditadura militar de 1964. O que nós estamos fazendo é descomemoração dos 50 anos da ditadura militar, que foi um absurdo, uma noite negra sobre o Brasil. Quando ataram o meu marido eu caí presa também. Eu fiquei nove meses presa, com três dos meus filhos pequenos também foram presos. A mãe não tinha quatro meses, o outro tinha sete, o outro tinha oito. Foram presos e foram projuizados. Para nós mulheres foi muito mais difícil militar do que para o homem, porque a gente tem várias dificuldades. Eu mesmo fui expulsa de casa várias vezes. Meu pai mandava eu pegar minhas coisas e ir embora, porque sindicato não era lugar de mulher. Então, para a gente é uma forma de reconhecimento pela nossa luta. Quero agradecer aos trabalhadores esta homenagem que o presidente João Goulart recebe nesse momento. Porque a sua luta sempre foi em defesa da soberania nacional, da defesa das riquezas brasileiras e principalmente na defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Eu acho que esse ato aí é muito bom e é merecido, porque os que deram a vida pela luta, os que eram verdadeiros lutadores. Para mim é importante, porque aqui a gente tem condições de demonstrar o que nós enfrentamos na ditadura. Eu fiquei seis meses preso e os primeiros dias de prisão eram uma pancadaria terrível. Eu pensei que eles iam me matar, mas eu saí vivo. Então a gente sente uma emoção muito grande sabendo que tudo que a gente fez para a categoria, sempre que a gente fez para o povo, é importante. Tudo que mudou nesse país, eu percebo que tem um dedo meu aí. Em nome daqueles que ficaram pelo caminho que devemos, 50 anos depois, tentar avançar na democracia e calar aqueles que hoje são saudosistas ainda do golpe militar e da repressão que esse país sofreu. O golpe deixou marcas profundas na história do Brasil. E além de ter atrasado também o nosso desenvolvimento econômico. Imagina o que seria o Brasil se ele tivesse Bolsa Família 50 anos atrás. Imagina o que seria o Brasil hoje se ele tivesse ProUni há 50 anos atrás. Então esse debate é um debate muito importante que a sociedade precisa fazer. Se hoje a gente consegue organizar as nossas centrais sindicais, foi porque esses companheiros fizeram a luta. E diversos segmentos fizeram a luta contra a ditadura. A nossa expectativa também é que o movimento sindical que hoje participa ativamente desse ato, são as 10 centrais sindicais do Estado de São Paulo que está promovendo esse ato, a partir desse ato também possa fazer debates, palestras e trazer os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores para se informar e conhecer um pouco o que foi a ditadura militar aqui no nosso país. E nós do Grupo Tortura Nunca Mais lutamos para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Se a gente esquecer, acontece de novo. Abaixo a ditadura pela punição aos torturadores, pela identificação do papel das empresas na ditadura e pela abertura definitiva dos arquivos militares. Parabéns, companheiros. Obrigado.